E aí e o polar na musulou de tenei lá lá para poder e pegar o o ponto ali dos 300 metros na mesma costinha o Rufino tá sugerindo que tu imite um dos companheiros nossos e nem eu não é não tô e não consigo aí tá vendo aí caberrões mano e eu já tentei me imitar tu mas nós não consegue a costinha costinha o caldinha preta miúdo estamos na bota do é o coxinha depois entra aí arruma o elo de uns quatrocentos pontos aí para nós e calma depois eu apareço aí e é e um sem vergonha no caldo branco chamando para cá e aí ó o bicho é malandro demais e aí e essa direção a tá fiz as contas o peraço é o não típico não acredito não acredito nisso galera que que eu falei para vocês o que que eu falei para vocês agora a pouco pombo lembra lá desde logo desde logo eu falei putz mano nunca mais achamos não tipo cara um belo de um não típico cara não é um mediano não é um bem bacana cara e galhada bonito dá uma espiada beleza aqueles as galhadas torcida cara 260 295 cara um belo de um não típico aí vocês merecem Zé Rufino vocês merecem cara vocês da live aí ó que animal fantástico cara olha isso olha que bonito muito muito show de bola e eu falei isso cara há dias que a gente não não encontra um não típico e eu e eu eu tô atento aqui meu primeiro não típico né ou não tipo do calda branca lá que foi encontrado nesse mapa ali na lagoa e eu já bati alguns e nas nossas caçadas já foram abatido não típicos aqui de 300 pontos aqui cara mas ó que animal espetacular cara olha isso é muito legal galera muito legal não típico do calda branca aqui e o bicho chamou né vuzinho galhada gigante se viu cara galhada grande 260 295 eu tinha comentado isso aí ó nunca mais a gente pegou um calda branca né não eu não tenho me dedicado mais neles eu caçado bastante os outros bichos gato coisa e tal mas fiz a caçadinha em longas né achei alguns calda branca lá mas não acho eu não tipo caçando em red fit achei alguns calda branca aí caçamos aqui agora e o doc nos manda e esse animal ó fantástico cara muito show de bola fico feliz aí de trazer um presentão desse para vocês da live tá e sabe que eu tenho a cabaninha dos não típico lá mas há dias há dias que não pegava primeiro não típico de 2022 galera do elite ó o caprichado caprichado aí é 87 quilos 62 metros aqui ó 296 pontos taxidermizar é lógico que vão taxidermizar cara esse em alguma dúvida acaba taxidermizado agora vamos fazer um retrato né calma aí calma aí que eu sou ruim de ajeitar esses viado calma o ruim de ajeitar esses bichos aqui tem umas fotinhos deles aqui vou comprar essas fotos do bicho e aí e aí e aí e aí e aí e aí bonito demais 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 mas aqui não deu certo não dá para ficar de pé acaba e aí dá olha só cara que animal bacana bacana é o que eu acabei de dizer pra você a gente caça realmente é pelo melhor animal e às vezes às vezes e o doc nos dá a graça e trazer um presentão desses aí para você então veja né e o quanto que o bicho é bacana e não tem jeito essa é a melhor foto para mim para considerações coxinha uma caçadinha de competição de el que o doc mandando um presentão desse aí ó com cinco mil metros rodado cabra e agora que tá generoso ultimamente manda bonito aí eu faço uns cinco meses que não pegam mais um e aí eu tenho certeza que fazer bem mais bem mais mas show o companheiro pombo comenta aí uma caçadinha de competição de el que o doc mandando aí um caldinha branca e de duzentos e noventa seis pontos um belo de não típico cabra é essa aí atrás do el que o doc foi lá o el que eu não te dou não mas eu estudou isso aqui toma e jogou aí não tive bonito parabéns elite show show de bola eu fico feliz de poder trazer um animal desse para galera aí da live tá bom então muito show de bola aí espero que vocês gostem aí do presente tá presente do doc o elite só intermedio ali com as balas no bicho né é bacana eu tava conversando com os meninos já tem já uns dias e hoje né a gente caçou em redfeet e caçamos em loggers é